Olá, um estudo da Unesp em Botucatu, com colaboração do campus em Jaboticabau, demonstrou que o uso da cana-de-açúcar na alimentação de cabras pode ser tão eficaz quanto o milho que é usado tradicionalmente. O resultado representa uma alternativa mais barata para os pequenos produtores, já que a plantação de milho é sazonal e precisa de uma ocupação mais extensa do solo. A cana-de-açúcar pode ser produzida em épocas críticas de cultivo de alimentos, por ser adaptada ao tempo seco. O barateamento dos custos de produção de caprinos é fundamental para a expansão do setor e pode, a longo prazo, baratear até mesmo o preço do leite de cabra, que hoje custa, em média, o triplo do leite da vaca. Continue ligado na nossa programação. Continue ligado na nossa programação.